Música E aí, família, what's up? What's up? Bem-vindos a mais um Cano Cortado, dois contra um, aqui na VidaTV, onde o mais importante são as pessoas. Eu nunca estou sozinho. Estou com o meu nigga extremamente duro. Yeah, what's up? What's up? Como é que é? Família, sejam todos bem-vindos a mais um dois contra um. O vosso homeboy na moto. E temos aqui já um convidado que não para de rir. E eu vou passar já aqui a cumprimentar o meu nigga. What's up? Chara. Passar bem nos abusos. Yeah. Como é que é, meu mano? Billy. What's up? Yeah. Não, esse é o David. Quando tu me perguntas que é o teu irmão, eu pensei que estivesse a falar do meu irmão, meu irmão. Quer dizer, esse também é o meu irmão, mas esse é o Hélder David. Mas esses são irmãos do Menzang? Não, esses são o meu boy. Ah, eu pensei que fossem mesmo. Tipo os três, ali caiu já o Cuiúio. Sobrou um... Não, não. Ah, ok. Agora já... Como é que é? O Hélder David. Ah, o David. Pensei comigo. Ok. Não, estou bem. Está tudo fixe, né? Já estou bem, graças a Deus. Como é que estás a ver a banda, mano? Estou a ver a banda a sair da ressaca. Tipo... Andámos aí a festejar há uns anos, gastámos o kumbu e também roubaram o kumbu. Então, apertámos durante o janeiro, estás a ver? Ou domingo. Travámos e agora estamos aí para a segunda-feira. Estamos a reerguer nós angolanos, estás a ver? Já estamos a reerguer. Pronto. Já não estamos com a esperança que as coisas melhorem amanhã ou daqui a um dia ou dois, mas estamos com a esperança que mude pelo menos aqui nos próximos tempos. Então, já estou a ver uma angola assim, a reerguer. E qual é o... Como é que foi o teu ano, 2019? Assim tipo, resumidamente. Foi nice. Não tenho muita cena, graças a Deus, assim, grandes problemas. Na parte familiar também não houve grandes problemas. Na parte da música, mais liberdade. Porque também, né? Dei mais espaço a todos os meus manos. E eles também deram espaço. O Masta, faz o que tu quiseres. O Monster, o Dizzy. A todos mesmo. O Prodígio. Só que eu e o Don G. E o Prodígio, como temos... Além da Doge Music, temos também muitas coisas em comum. No pensamento, nas ideias, nos objetivos. Então, passámos muito tempo juntos. Mas não somos mais ou menos forças prêmicas com os outros. Mas era necessário. Em 2019 deu para dar espaço. Se estivéssemos a falar sobre essa parte da música. Na parte dos business, fora da música. Percebi que, enquanto eu era puta armada, era esperto na escola. Hoje sou um burro, porque no negócio estou a aprender zero. Do princípio. Não sei nada. Sou quase virgem. E isso é muito triste. Com essa idade ser virgem. Mas, ainda assim, é um facto. Então, que sirva também, porque os young niggas pensam que são espertos com calma. Porque mais à frente, depois... Podes precisar desse skill da academia. Ya. E estou nessa. Mas estamos cuidadosos. Estou a aprender outros mamos. Outros business. A primeira vez que nós conversamos, nós fomos ao teu encontro. Hoje és tu que vens ao nosso encontro. Como é que tu olhas para essa cena? Qual é a tua perspectiva de fora? Hoje estamos aqui no estúdio, na televisão. O que tens a dizer sobre isso? Esse tipo de casas, de empresas. Marcas que lutaram muito para ter esse espaço. Não iam se juntar se a vossa cena não tivesse a crescer. Estás a ver? Ya. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. Com uma equipe. Olha só essas câmaras todas. Alguma vez na vida. Então, em tão pouco tempo, né? Ya. Tenho que vos parabenizar. Olha só. Produção, pó, mics, mambos. Já. E o espírito continua ao seu mesmo. Já. Está a ver? E... Se não existisse o carno cortado, não é justo dizer que existiriam menos fazedores de hip-hop. Mas, esses fazedores não teriam tantas plataformas. Não iam ter onde dar a conhecer. O lado pessoal, além das rimas. Porque não tem muito, ou quase nenhum. E uma cena que vocês fazem, que eu vou já mandar para os meus colegas da minha geração. São todos grandes professores. Todos têm um programa, um podcast. Mas, fazer música, não fazem. Eu não sei o que eles querem ensinar aos young niggas. Se eles não fazem. E quando fazem, maior parte deles faz mal. E vocês não. Vocês estão a ouvir o vosso sangue. Vocês não são ex-rappers. É isso. Está entendendo, né? É... Por que precisa alguém do backstage ser rígido para o gajo da frente brilhar? Está a ver? Porque se não, não consegue... Com essa luz, tipo essa luz de Tamadá, eu não estou a ver o camaramento. Eu não sei o que se passa ali. Eu vou confiar que ele seja profissional. Está a ver? Então vocês fazem... Dão esse brilho. Dão espaço. E no meu espaço também aparecem uns gajos a falar. Tomas, isso é como toda a vida. Toda a gente... Isso é uma liberdade. Isso... Também já estou aqui a falar. Mas isso é o que eu disse ainda ontem na conversa do Tissi. E se eu vejo Angola... Foi Tissi. Acho que foi em Dani. Vejo Angola atravessar uma fase de liberdade que até Portugal nunca viveu. Portugal era normal. Quando nós não podíamos aqui falar do presidente, eles já falavam. Mas hoje em dia, os nossos putos conseguem opinar, chegam na internet e falam. Estás a ver? Então, Angola está a viver uma realidade. Há uma liberdade de expressão. E vocês, falando do nosso movimento hip-pop, Cano Cortado, acho que é a maior... Plataforma. Plataforma, não é? Porque também a carga fez a sua parte e vai pedir e tal. Mas vocês estão de parabéns? Os Senas. Os Senas. Os Senas. Os Senas são bovinas. Muita gente está a trabalhar. E mesmo em Portugal, também o próprio é de pipocas com a Bantu e cenas assim. É. Mas vamos entrar agora aqui no nosso jogo e será apenas a introdução. É. E apacuia a conversa. Tem aqui uma curiosidade que eu sempre tive, que era, em várias músicas da Força Suprema, e tuas em particular, ouvia-se sempre vozes da tua mãe a dar-vos os conselhos. O que eu queria saber é se vocês gravavam, propositadamente, assim que ela tivesse a vos aconselhar, vocês apertavam, tipo, num gravador e gravavam, ou ela ia pro estúdio mesmo fazer a gravação? Como é que funcionava? Nós tivemos as duas situações. Quando a música começou a chegar e a internet começou a se tornar popular, as cotas começaram a se habituar aos telemóveis. Então começaram a entender a coisa de enviar um voice novo. É. E o hábito sempre foi, dali, quando ouço, manda pro e-mail. Fica ali guardado. Põe o nome, não sei quem, não sei o quê. Tá, pronto. E no União, o último álbum da Força Suprema, União Faz a Força, nós pedimos a cota do Don G, porque ela mandou a parabenizar uma música, já não era igual. E eu disse, porra, Gise, Gise é o padrão, né? Gise é meio rígido. Imagina a cota a narrar o álbum todo. Será que vai sim? Então, fomos namorando, ou muito? Viajei. Mas eu vou falar o quê? Já está me ligado. Eu vou falar o quê? A cota, vocês... A cota, quando... Vamos puxando a conversa, um gajo... A cota... Foram tudo voice notes. Na verdade, a cota estava no UK. Vive até na Inglaterra. Nós fizemos obra em Lisboa, então foi tudo assim mesmo. A cota ia lembrando, enviava. Pois, consoante o que ela dissesse, se fizesse sentido com a música, um gajo guardava. Por exemplo, no Serias Tunes, ela diz... Eu lembro quando eu vos mandasse para a loja. Pô, a cota está mandando comprar uma lata de salsicha, né? Num mini preço. Você vai com aquele grifo rápido. E você cruza com o amor da tua vida. Vergonha! A cota te manda a segunda vez, você já quer responder. E ela, vai, mas é, pá! E ela ria, lembra disso. Fez sentido com a música, os ambos. E assim, é orgânico. Não há uma forma certa. No Filho das ruas doze, a minha filha mandou, porque foi o dia da mãe. Em vez de parabenizar a mãe, porque vive já com a mãe, nunca viveu comigo. Pensou na mãe do pai. Então mandou aqui para aí, não sei quem. Estás a ver? Me deu já no coração, mandei para o e-mail. E é assim. Então funciona mais ou menos assim. Angi, eu já ouvi algumas entrevistas, acho que na entrevista que nós tivemos também, disseste, transparceste mais ou menos a mesma coisa, de que os teus filhos não podiam te ver chorar. Por que é que eles não podiam te ver chorar? Eu acho que é a educação africana, mano. As nossas cotas, de uma forma geral, nos educaram. O homem não chora. Não chora, quer dizer, o homem tem que... Nós representamos uma família. E se nós mostrarmos fraqueza, parece que vão olhar para a nossa família inteira de outra forma. Ou para o nosso negócio, ou para o nosso trabalho. Então o mundo como, pronto, é um lugar rijo. Eu acho que essa frase do homem não chora, quer dizer, tens de saber aguentar os embates. Estás a ver? Então agora imagina os nengas no cubico, esses mesmos engajos, não podes chorar. E chorar nem sempre é mesmo literalmente lágrimas. Às vezes é mostrar isso. Mas com o tempo eu já não acredito nisso. Eu acredito no homem tem que chorar, tem que se expressar, tem que gritar para ser livre. E tendo em conta a tua carreira, do teu ponto de vista, quais são os riscos que um young nigga deve evitar para atingir o estrelado? É bem difícil, porque é uma bem agridoce. As coisas mais te fazem... As coisas que estás quer, essas sacudidelas. Pô, se eu podia estar aqui, por exemplo, reclamar do Cota Samu. Pô, as cotas do b... Ou eu posso então olhar para as cotas como professores. E aprender para depois eu quando estiver no volante. Estás a ver? Eu acho que eles devem começar cedo. Começas cedo, erras cedo e começas a acertar cedo. Que é o que aconteceu com a EFS. Muita gente não conhece a Força Supremate da internet. E acham que a gente caiu de paraquedas. Foi quando nós erramos mais. Foi quando nós começámos a aprender, só que não havia ribalta. Está a ver? Agora o Yangniga não. Seja o NGA ou o puto que começou ontem. Nós conseguimos lhe ouvir agora, já no telemóvel. E se ele não fizer bem, eu não tiver altura, eu ia descartado então. Então eu acho que eles mesmo têm que ter corrones. Está a ver? Têm que entender, vão errar. É como tudo, é como fazer comida em casa, arrumar outros membros. É com a prática. Dizer o que evitar. Evitar certos... Mas também isso ensina, mas pronto. Evitar certos compromissos, que é mais no papel. Por exemplo, eu estou a ver agora a Boa de Young Niggas. Na Natura, tipo o Bispo e outros membros. E os nomes que eu faço são pessoas que eu sei que posso falar. Outras pessoas, um gajo, um dispo, está fixe. E a minha cena é tipo, epa, se tu estás a pipocar, estás na estrada há meia década ou menos, três, cinco anos. Já estás com banda. Vou te ver daqui a cinco anos. Vais mostrar o quê? Eu já ia cortar. Eu não fazia isso. Eu mamamo com diz, eu dizia diz. Eu sei que tu és melódico. Mas ainda não vai ganhar experiência mesmo de vida. De entender instrumentos, vibes, enquanto também estás a crescer. Como vai fazer sentido? Dessa cena do não, epa, vai parecer isso, ou então outro caché porca banda. Eu entendo, mas nisso não há futuro. Porque já estás a mostrar todos os nomes agora. Por exemplo, eu acho que é esse tipo de compromisso. Já. Mas ao mesmo tempo que eu quero dizer isso. Mas se eles perderem essa virgindade no negócio cedo, vão ficar mais velhos. Vão ficar rígios. Porque aprenderam, está atrás. Não sei bem o que conseguir. Tu tocaste agora no nome do Dizzy, e é uma expressão que tu usas muito, que eu particularmente também aprecio, que é histórias de internet. Sem muitas histórias de internet, o que é que de facto aconteceu com a Força Suprema, Monsta e Dizzy? O que é que se passa de facto? Olha, nós pessoalmente estamos mais próximos. Eles viviam... Back in the days, o Mombeira. O Prodígio é uma tropa mesmo, mas... Ela é muito rígida, você não vai sem armadinho vivo. E há, por bom e por mal. E eu digo, essa nossa boca suja nos traz problemas, mas é ela que resolve também esses problemas. Então o gajo é o quê? O Prodígio viveu comigo, depois arranjamos um espaço para ele. O Monsta já era puto do Pro. O Monsta cresceu lá na minha zona, mas não olhou. Ele também andava a dançar toda na estação, não ligava. E o Prodígio era a ponte entre nós e o Jean Negri. Aparecia sempre com aquele... Como o monstro, o Latom, o Farai, ficava aí num canto. Até o gajo ia mostrando uma... Então, depois de um tempo eu vim para... O Prodígio está tudo num teto, o Dizzy Note. Vamos juntar todos. Vamos poupar mais kumbu, porque é só uma renda, é só uma casa. E vamos ter o estúdio aí. Ou seja, ninguém atrasa, porque tu vive mesmo já no Bulls. Querem má vida, querem fumar, querem beber. Porque muita história veio por eu ter young niggas. Por exemplo, eu estou num boda com young niggas, com a miúda de 17, na altura, 17, 18, 19. Eu estou lá, tu não sabes quem é quem. Então, vamos criar uma história que a gente andou e desfez e... Mas, na verdade, nós estamos a fazer com que... As ruas venham aqui para que eles não saiam daqui para ir para as ruas. Porque eu fumo, bebo, beber, fumar, mas são todos adultos. Isso foi bom, durou o que durou, mas não dá para chegar aos 30 anos assim. Então, naturalmente, cada um ia ter que ter o seu espaço, como homem. O Dizzy já estava farto de cruzar com a monça todos os dias em primeiro lugar. Então, ele e a sua namorada arranjaram o lugar. Como amigos, estão mais próximos, estão todos juntos, mas já não tem essa parte pessoal. Só que não há tanta exposição. Tu não vais ver todos os dias no Snap, essas coisas. Não vão surgir essas histórias. Artisticamente, é muito bom ser o NGA e estar aqui com grandes dicas. Mas, epa, o que eu passo no Mojang Ligas é o que eu sei. E o que eu não sei? Tem que deixar de se descobrirem sozinhos esse espaço. Estás a ver? Então, o monstro, agora há duas semanas, mostrou um som. Eu disse, é som, está uma merda. Ele disse, Cota, não estás a entender? Porque esse é só o intro. Quando eu ouviso o projetor... Eu entendo porque faz sentido. Mas eu disse, mas eu não vou para o meu logotipo aí. O meu combo nem o meu tempo. Porque eu acho que isso não está bem feito. Mas também não sou ninguém para dizer, não faz, porque é mentira. Faz. Mas não faz comigo. É isso. Estás a ver? O Mojang Ligas quer cantar em 539 beats. Cool. Também lançava a minha que serve todos os dias. Vou dizer os benefícios, os malefícios, se é assim que diz, disso. Mas, ao mesmo tempo, tem mesmo que passar tu, monangue, para entender. Mas, tendo em conta as tuas palavras, eu sinto que vocês, pelo menos tu e o Mojang Ligas, tem uma certa semelhança. É aquela mofrida. Por eu perceber dois passos. Porque eu não quero ser pedra no sapato do puto. Não quero o tipo, não, como ser o mocota. Porque eu nunca assinei o meu artista em papel. Porque, para mim, o homem só tem que ter palavras. Uma vez que já não está bom, é tipo margarina. Esse é o divórcio. Então, antes do casamento, vamos ver se está cuia. Para não chegar ao ponto de casar e depois ter o problema. Então, se eu sentir que a minha presença prejudica mais do que ajuda, eu tenho que dar espaço. Porque eu tenho amor por ti. Estás a ver? Eu conheço a mãe do monstro. Eu fui buscar o monstro e falei com a mãe dele. A cota da amiga da minha cota. As duas bolhiam em base a Congo juntas. Que chegam naquela fase. Os filhos já são avós. Os filhos já estão bem grandes. Elas não estavam também ali na Tuga fazendo nada para voltar para a banda e fazer o meu caminho. Então, ele tem uma história muito parecida a minha. O monstro, nós aqui na altura da União, o álbum da FS, ele para renovar o passaporte. Foi até com o pai. Ele nunca viveu com o pai. O cota bateu lá no The King, levou o Ndenga em uma banda, mas não resolveu. Apresentou o puto a banda dizendo, meu filho, meu filho, meu filho, banda de orgulho, mas não resolveu. Eu e o pai tivemos que fazer um business para dar um brada que resolveu. A nossa relação com ele é de família. Agora, essas palhaçadas aí, eu não posso concordar, mas também não posso impedir. Então, faço isso. Enjoy. Até que ponto o Biff acaba por ser venenoso para a carreira de um artista? Eu acho que quando é tudo o que tu tens para mostrar. Como foi o exemplo do Projeto X. Se os filhos aparecessem só com boa música, seria um sucesso. Porque também são pessoas que são grandes MCs e pilares. Agora, quando apareces, é tudo o que tu tens para mostrar. É isso. Chegas num boda. A única cena que sabes fazer no boda é lutar. Que nem o lugar para lutar, mano. Tens também para dançar, bebê. Eu acho que... É basicamente isso. Quando tu agarras a isso, e é tudo o que tu tens, eu acho que é negativo. E a quem é que tu gostarias de dizer muito obrigado? Boa pergunta, mano. Eu não quero aquele clichê e falar dos mozirosos, os ACs, os Black Companies. Mas esses mesmo. Porque naquela altura, estás a ver direito. Ah, mano. Naquela altura, tipo, quando um gajo era menos do que lixo. O Guto vai dizer, eu ouvi eles a cantarem em festas da Câmara Municipal, men. Rap. Já, mano, já são dos Cotas e dos... Na Europa. Estás a ver? Estão a cantar, mano, da Câmara. Já tem banda aí. Uau! Já é mesmo rap mesmo. Está bem cheio. Muitas vezes é que a semente veio deles, estás a ver? Já. Mas quem? Pessoas, não há muitas. Não quero ser hipócrita, nem armada em vivo. Mas pessoas não há muitas. É mais tipo a própria vida. Não. Estás a ver? Já, já. Tinha mesmo que pensar para dizer obrigado mesmo assim a uma pessoa. Não. Prodígio. Prodígio. Desculpa por Deus. Desculpa por Deus. Porque ela abdicou de Batman. Eu tenho a Cubico no UK e filho, men. Ele e a Karina acabaram a relação, de 10 anos. Para ir dormir no Beliche com o Daíri. Eu nem sei se eu teria a c**** para fazer isso. Muitos rappers da nova geração defendem que o Hip Hop não é só knowledge, é também entretenimento. Do teu ponto de vista, o que é que o entretenimento acaba por retirar do Hip Hop? Poxa, a cena do entretenimento é que dá uma exposição rápida. Apareces rápido. Bates pipocas. Estás na moda. Estás a ver? Mas não quer dizer que tomamos seja bom. E depois nessa altura de instas, de tudo instantâneo na hora, parece que o conteúdo não é o mais importante. Estás a ver? Nunca ter essa conversa tipo, já somos todos os cotas do rap e estamos aqui a julgar os putos. Mas a verdade é que é melodia e beat agora. É melodia e beat. Sempre houve. Mas se tu fosses minimamente parecido com o que já estivesse, eras logo olhado como menos. agora, quanto mais parecido, better. Estás a ver? Entristece, mas hip hop, que é o que nós falamos no carro. Rap. Não há cultura aí. Rap, estilo musical, começa cedo. É muito normal ter coisas imaturas. Nada a ver. Nós estamos aqui a fazer isso. Rap, mas já começamos com o rap, ganha-nos âmbito. Então tem que se dar esse desconto da imaturidade, dá tempo para crescerem. Mas também podem crescer todos com essas coisas de se eu não tiver um milhão de views, não sou. Se eu não tiver não sei quantos seguidores, não sou. E depois... Aqui no meu móvel, eu vou vos mostrar um voice no outro que eu tenho aí. Rijo do André da Amfalá do Express. E diz, queres comprar os vinhos? Olha, conseguiu um bom vinho. Vou te mostrar. Então... Fala. Não, não queria te perguntar se tu achas que é possível a existência do rap sem competição ou a competição é algo que está intristicamente ligado ao ar. Tem que se empurrar. Material extremamente rígido, se empurrar. Porque é o nosso ginásio. É assim que tu vejas do que tu és feito. Está a ver? Se não ficasse aquele puto que tem esses brinquedos todos, chega o primo, ele não liga esses brinquedos, a cota da casa deitar. Chega o primo e tira. É assim, mano, e o diretor te faz confusão. É mimado. Porque ninguém te checa. E outra cena. Tudo na vida. Se tu tivesse um amigo que não se permite ser checado, ser sacudido, ele não é teu amigo. Ninguém é inchecável. Está a ver? Então no rap tem... Pronto, a Valete e outros, mano. É uma espera, mano. Com o diretor na boca, ele te sacudisse assim por conta do Ivo. Mas eles sabem, mano. É o cheque, mano. Estamos aqui. E também vão querer, também vão me botar... Paranho. O que é isso de... Dizem que eu tenho a cor certa para eles. Quero que tu expliques essa. Vem do facto de Angola ser um país de Bantu, da África Negra, colonizada por brancos. E o mulato sempre foi encarado como o mais próximo do dono e sempre teve privilégios e regalias. Só por isso. E eu nasci numa família que é mistura. Meu pai nasceu em Cabo Verde. Está a ver? E a minha cota dessa história acaba. Vou num cria, apu preto, aué. Tá bom. Mas eu nunca vi nada dessa merda, dessas regalias. Porque vi só uma vida normal mesmo de bata aqui, cota safa um tempo, às vezes não safa. E quando emigrei, minha cota foi com menos de 30 anos com dois filhos, sem do cu e sem ninguém. Você não tem como começar bem. Começa já mal. Começa na casa de uma amiga. Amiga na família. Você começa a comer as bolachas do filho dela. Azar. Então, a partir da vida, dá outro caminho. Estás a ver? E ver que ainda há pessoas, principalmente em Angola, na nossa terra, que isso ainda... Por causa do elitismo. De uma forma geral, as pessoas tinham posições e ainda têm. Posições mais importantes. Estás a ver? Então... E a cena do mulato. Eu, com a idade, fui entendendo a cena do mulato. E olhar tipo... Vocês querem me meter no mesmo saco que toda a gente? Se essa é na vossa vida, não? Agora vamos ver as pessoas assim. Não aceito. Vamos ver aqui o currículo. O que é que tu fazes? O que é que tu representas? Eu sei que seria mais fácil se eu fosse um baju... Oh, você sabe. Tabater, mano. Cortava essa merda. Andava... Mas não, mano. Não gastei lutador, mas não é guerreiro como todos os guerreiros. E não falo só de mim. Falo de nós. Porque essa cena do mulato foi até pouco tempo. Agora as mentalidades estão a se abrir mais e já não levamos isso a peito. Só que uma mama vende há muito tempo. Não vende agora. É mais ou menos nisso. Os privilégios que a sociedade dá às pessoas que às vezes não merecem só pelo nome. No meu caso posso usar mama da cor da pele. Outras pessoas podem usar outros mamos. Mais ou menos. No final do ano passado tiraste um projeto do Comet Cuts, que é 37 tijolos, para celebrar o teu aniversário. Tu te imaginavas a fazer rap com 37 anos, há uns 20 anos? Eu adoro rimar, adoro beats, mano. Eu não tenho nenhum prazo. Eu não tenho esse mambo porque quando tiver... Só se eu perder a vontade, a tesão pelo que faço. E a mamas quer ver, perco a tesão. Por exemplo, quando nós fazíamos projetos e eu via a música, eu achava que nós podíamos... Vamos apertar. Não vamos ter se calhar tantos... Não vamos ter tanta qualidade, mas vamos ter mais vídeos. Na altura fez sentido. Agora já não. Eu quero o som 1 onde vou juntar todo o máximo de qualidade ou de produção que eu puder. Estás a ver? E o que é que tu construíste com estes 37 tijolos? Para construir a minha pessoa, o homem que eu sou, estás a ver? Ainda consigo ter amizade de pessoas de quando eu era puto e boi raro. Isso quer dizer que tu sempre foste quem tu foste. Com as tuas imperfeições. Tenho uma relação de 22 anos com a mesma mulher. Isso quer dizer que eu consigo ensinar um anselmo sobre amor. E como pai, estou a tentar ser pai, amigo dos meus filhos. Estás a ver? Estás a me cuidar até por filhos adolescentes que dizem coisas que mais ninguém diz. Que dizem coisas que mais ninguém diz. Cote. Estás a me cuidar viver isso. Estás a ver? É. Amizades. Um nome. Um emprego que ninguém consegue me demitir. Ninguém pode chegar a dizer, mas já não é o NG. Esquece isso. Sou dono do meu nariz. Mesmo quando estou broke, continuo a ser dono do meu nariz. Estou a entender o que é ser africano depois dos 30. O que é ser homem. O que é ser na essência. Estou a aprender. É abrir portas para algumas pessoas. Estás a ver? É fácil. E sobre essa cena do nome que tu tocaste agora de eu sou o NGA. Ninguém consegue acordar e dizer que a partir de hoje não és o NGA. Sem histórias de internet mais uma vez. O que é que tu orgulhosamente podes te bater no peito e dizer que graças a mim o jogo hoje anda assim? Isso também me custa arrogância. Não é graças a uma pessoa. É um conjunto de coisas. Mas eu sei que eu, com a minha primeira encarada como maluquice... Porque antes do NGA eu ouvi o Cota-se bem. É a mesma base. Né? Extrovertido. Diferente. Traz uma sonoridade. Porque esse gajo é drogado. Antes de eu ouvi o Cota Paulo Flores, que é o músico angolano que mais tem a ver com o NGA. O latão com o mesmo estilo de vida. Que primeiro se ingrou lá fora. E depois a terra mãe. Porque o Cota vem daquela altura da política. Então o Cota Paulo é o mais rapper. É o mais próximo a mim... É mais próximo a mim ou... Não, mais próximo. Não estou a uma expressão alta. Mais parecido do que uma parte dos manos do rap. Só por fazermos a mesma coisa. Mas não tem mais nada em comum. Cota tem um... Cota que aprecia a companhia feminina de uma forma especial. Tipo eu. É muito próximo aos filhos. Tipo eu. Mas também é muito distraído. Ainda agora estamos a falar com o Cota. Por exemplo. Eu não sou desses manos do SPA. Estou a aprender agora. Não tenho paciência. Mas está dizendo meu filho. Eu disse que se come. Mas ele provavelmente está a aprender agora. Então meu cunhado. Estás a ver? Mas pronto. Eu posso dizer que acredito que o NGA abriu algumas portas para a nova geração. Está a ver? Na coisa do sexto a fazer por ti. Para o NGA vem da altura que se não me tocar na rádio XOI isso é complicado. Estás a ver? E nós começamos já a usar a internet para outras coisas. Para ir buscar beats e fazer chegar já a música ontem. Estás a dizer. Hoje vamos usar que som. Antes usar vamos usar que nada. Aqui como é que é? Então o primeiro gol da Tuga meteu um juiz. Estás a ver? Estás a ver? Essa coisa. Eu acho também. Olhando para mim e para nós. Força Suprema. Mandanga Pro e o resto. Viram lá. Não é preciso mais esperar ninguém. Vamos fazer nós. Estás a ver? Eu achei um bocado disso. Essa abertura de mentalidade. E a NGA estamos mesmo já a terminar. Nosso tempo está a ficar escasso. Como é que tu olhas para Angola nessa geração? Problemas tipo Luanda Leaks e etc. São coisas que são conversadas por angolanos residentes em Portugal? Todo angolano vive... Todo não. A maior parte do angolano dentro ou fora da Angola vive da Angola. Por exemplo. Eu lá tinha namoradas e amigos putos que antes cada um tinha um cubico. Agora estão a dividir. Porque não são estudantes. E os contas antes o cumbu da Angola permitia um estilo de vida que já não dá. Estás a ver? É aquele exemplo também do quando o cumbu cair. Quando fala aquele mambo de 500 euros e és rico. Hoje em dia não sei se for buscar mesmo assim no McDonalds na Tuga. Antes tu não sei quem vai te respeitar. Estou a falar um street shit. Mano, aquele 500 pausa em dólar? Traz. É o salário do direito do banco. Estás a ver? Estás a ver esta bola. O jogo inverteu-se. Inverteu-se. Nós como somos da Rijura estamos aqui. Tipo, não se passa nada. Mas também estamos na luta. Estás a ver? Eu não podia deixar que tu saísse daqui sem te fazermos esta pergunta. Um jovem cabo-verdeano foi morto em Portugal. Uma senhora foi agredida. Houve agressão na Jamaica. O que é que se passa? É para o mundo, Manoel. Estás a ver? É essa ****, Mano. O mundo está todo fudido. As pessoas estão se apegar a coisas pequenas. E essa cena do... Porque os gás poderosos, eles têm uma forma de... Antes de conquistá-los vão nos dividir. Estás a ver? Quando um Trump, que é um bilionário, que é o presidente da América, é um bilionário, e as pessoas se identificam com ele. Como? Vocês são todos bilionários? Cresceram como ele? Não. Temos a mesma tonalidade de pele. Eles vão procurar esses fatores para parecer que somos um só. É. Não somos um só nenhum, Mano. Então, agora o mundo está mais sensível. Estás a ver? O que aquela polícia de **** fez, aquela senhora, aquela mãe africana, se ele fizesse a um cão, não era o fim do mundo. É... Mas não. Isso mostra como é que ainda somos encarados. Isso mostra o caminho que ainda temos para fazer. Estás a ver? Quando há 2, 3, 4, 5 anos estamos aí para a Tuga, para abrir Moexandón, no coiso, no... Como é? Nas docas, ao caralho. Mas agora estamos a ver como é que fazemos para ter os documentos. Mas eu, como já cresci naquilo e falava daquilo, era um frustrado. Agora eu estou a viver com os novos angolanos, que agora estão nos vintes, e estão a emigrar, e estão a levar essa ****, e tal uma ****, Mano. Como é, então? Aquilo... Quer dizer, já é eu se lutar com esse desgraçado dinâmico que é bem grande. É uma boa mãe. É. Essa abertura mesmo na minha cota. O que é que eu faço? Estás a ver? O mundo... Eu vejo mesmo que toda a gente veja. Pronto. Esse é o lado já de dramatizar. Por outro lado, é pá... O que é que podemos fazer para contribuir de forma positiva? Minimizar. Comunicação. Conversa. Isso estamos a fazer aqui. Estás a ver? E lá na Tuga, não vou ter a mesma abertura que a terra mãe. É lógico, mas quando posso, nós vamos conversar. Depois, tu tens que fazer. Se queres mudança global, tem que começar o local. Eu vou falar, Mondenga, Dair, tira o capucho. Cumprimenta as pessoas. Levanta a calma. Tipo, de forma a tornar-se uma pessoa mais instruída, com mais ferramentas para defender as minhas dessas ****. Senão vem um ****. É polícia. Que polícia não é... Não é o que tu és, é o que tu faz, é um emprego, mano. Daqui a pouco já não és. Não é uma pena te sentir muito, Drede. Que não é um emprego? Podes ser despedido daquilo. E para nós não sairmos dos pedidos. Nosso tempo também. A tempo. Porque eu tenho que saber assim. Sabe, é sempre um prazer. Não, nós fazemos para abrir o buque. Sem maldade. Sem para considerar. Então, família, vamos fazer então um pequeno intervalo e já voltamos na outra parte do estúdio com o mestre do Simonias. Fique ligado. Até já.